A gente acabou de receber aqui imagens do presidente Lula lá no dia do trabalhador. Na verdade parece mais um ato ali meio de futebol do que do trabalhador. O presidente Lula foi recebido lá no campo do Corinthians, ganhou a camisa do Corinthians, pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, pelos jogadores Basílio, Edmilson e Zé Maria. A gente está vendo aí as imagens, a camisa do presidente Lula com o número 13. É um evento do trabalhador, é do Corinthians isso aí, hein, Josias? É, hoje o evento é no estacionamento do estádio do Corinthians. É possível, nós não vimos a forma como o presidente chegou, mas normalmente ele se desloca em São Paulo de helicóptero. A gente chega ali na base aérea, pega um helicóptero e vai para o estádio. Aí haveria espaço para o helicóptero pousar. Agora, se o presidente ficar só nessa cena, em pleno 1º de maio, não fica bem para ele. É bom ele ir lá para o evento e seria mais conveniente ainda se houvesse plateia, uma plateia numerosa. Essa foto aí não serve aos interesses políticos do presidente, Fabiola. É, Otález, é tudo bem. O Lula é corintiano mesmo, gosta, assiste, né? Podia ter separado aí os eventos, não, Otález? O trabalhador pode ficar satiado. O trabalhador palmeirense, será que não quis ir lá no evento? Chegou de helicóptero, fizeram as fotos lá, o pessoal foi recebê-lo, fez as fotos e estão divulgando a foto antes dele participar lá do ato. Como está sendo essa participação, a gente não sabe exatamente. Sei que dessa turma aí do Corinthians, o Zé Maria era o melhor deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.